Não, é no já, não, volta no já, pô, esteve no já. Três, dois, um, já. É isso, perdoa nada não, é isso. Mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente, um outro atrás. Agora ninguém pode se mexer, está quase no início. Agora sim, você me deu boa noite, boa noite. Um braço pra cima, um braço pra frente, usando as pernas, bumbum para trás. Agora ninguém pode se mexer, está quase no início. Já avisei que vai dar merda isso. Rodando, rodando, braços esticados, não pode parar, continue rodando. Quero saber quem é que consegue ficar para a frente. Oh, caralho. Não, 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 não